E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje estou aqui pra trazer um vídeo muito interessante Que um inscrito mandou pra gente, né galera? Um salve aí pra ele aí, tamo junto E galera, basicamente é o seguinte, esse jogo aqui é um jogo tipo CSGO Mano, vocês vão ver, jogando aí, eu já vi alguns vídeos dele, eu nunca joguei a primeira vez que eu vou estar jogando Nem sei se vai funcionar Da maneira correta, eu tentei configurar os gráficos das melhores maneiras possíveis Você pode ver que é muito simples Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês é também o sistema de FPS, tá vendo? Refresh, é só 125, más frames por segundo é só 125 FPS que o jogo suporta, tá rapaziada? Que eles limitam, tá galera? Eles limitam Então vamos tentar jogar aqui que eu vou mostrar pra vocês Tem vários servidores aqui, ó Pelo contrário, parece que... parece que não tem nada, né galera? Ah não, tem sim, tem sim Jet New East, tá aqui ó, tem várias pessoas jogando aqui, ó Você pode criar, na realidade, né? Você pode criar, basicamente, até o seu próprio servidor Eu vou jogar ele pela primeira vez, galera, então, basicamente, eu nem sei Red Blue, eu vou escolher Red Pera que, ó, esse jogo, assim, de começo tá parecendo muito legal, tá? Olha, olha aqui, cara Tá? Tem faquinha? Eu não sei se é amigo, se é inimigo, ó Tem granadinha, beleza Mano, esse negócio tá parecendo muito CSGOL, mano Olha isso, que joguinho bonito, velho Olha, tem um shift também, a mesma mecânica, tá rapaziada Eu sou azul, temos Red, é isso? Ah, esses caras aqui é um Red Ah, esses caras aqui é Red Ah, eu tava matando, não, mentira, guys Eu tava matando muito mesmo, velho Muito mesmo Mas são os Reds, velho Vamos pegar M4, mano Select Olha, dá pra colocar a Jigo Olha aí, mano, que legal, cara Tá, vamos lá, então Vamos pegar os Reds Eu só acreditei que ele era inimigo da gente Porque eu vi no meu mapa um símbolozinho azul, velho E eu vi os caras em vermelho Olha lá os caras ali Matei? Matei Eu acho que eu matei, né? Vamos lá, rapaziada Vamos tentar jogar esse jogo aí Diferente, tá? Você pode criar seu próprio servidor Entendida, não? Logo, curti, viu, galera Curti Melhor que o outro CSGO E leve, hein? Boa, rapaziada Boa, bala Matei Matei Ai, ai Matei 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 também Morri Nossa, que legal, galera Gostei, viu, mano Tem a Diggle também Será que a Diggle dá pra dar HS também, mano? Que legal, cara Pô, velho Matei Olha lá, mano Que legal, cara Caraca Curti demais o game, velho Matei mais um Que bacana, mano Dá pra fazer Bunny Hope, ó E a faquinha Caraca, mano Que jogo maneiro, velho Tô impressionado, velho Ok Dá pra mexer na mira, será, rapaziada? Que dá pra... Tá, ok Fiquei em primeiro lugar ainda, mano Fiquei em primeiro lugar Top, top Ping Ping um pouquinho alto, sim Mas, cara, ó Gostei Olha a Dust 2, mano Que bacana, cara Ok Vambora Ó, que daideira, cara O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 Para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mas vários outros benefícios, como fábrica e entre outros Mas, atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perda tempo Que joguinho maneiro, rapaziada Vocês tem que deixar muito like pra eu me ensinar a vocês a instalar esse jogo aqui, galera Muito like eu vou ensinar a vocês a instalar esse jogo aqui, rapaziada Pô, véi Que joguinho maneiro Mas é o Red, né Tá cagando ele lá em cima Caraca, mano Que joguinho legal Online, de graça Boa, matei logo o 2 Olha que legal, mano Parece o Dust 2 no CS, véi Nu Tá, como é que eu compro outra arma? Eu queria até escolher outra arma também, né, véi Watch System Podia também ver como é que escolhe outras armas Que maneiro, mano O cara me deu um HS ali, não deu? Eu não tenho matado daquele jeito Tem que ver como é que troca de arma, né, mano? Queria saber como é que troca de arma Dá pra ter duas armas Matei O cara vem também, né, mano? É questão de dominância isso aqui Top, viu, galera Top Tô curtindo muito Matei Olha a AK-47, pai Nossa, mano Com silenciador ainda, mano Vamos ver se esse trem é bom mesmo Tudo tem silenciador agora, né? Nossa, que delícia, velho Pô Que maravilha Peguei Só tinha que ver como é que olha esse negócio de arma, né, mano? Matei mais um, cara Tô matando geral Quantos kills que eu tô? Tô com 15 kills, mano Tô com 15 kills, velho Nossa, o cara deitou pra cima de mim igual doido Tá aí Matei Ai, eu vou morrer, cara Tô tomando bala não sei de onde, velho Caralho Já tá chumbando bala não sei de onde, velho Mas tá chumbando bala Que top, hein, galera Que top, hein, rapaziada Curti bastante, viu, mano? Tá chumbando bala não sei de onde, velho Manso agora, aí, hein, senhora E aí E aí E aí E aí E aí eu matei também olha aí mano eu tô com 28 aqui ó e e agora acabou a bala daí E aí tá ok acabou minha bala Gostei viu rapaziada gostei eu não sei por 42 que o galera vocês vendo mas basicamente mano Joguinho muito legal viu galera resumidamente o joguinho é muito legal online e para quem joga CSGO não tem muita dificuldade novo o cara até tenta mas não troca com dele 44 que o véi já estamos ali querendo atravessar acho que nem tem ninguém nem com a metade de que o dn tá aí você vai falar dentro de que você tá sendo campo porque campo é mano você doido aqui eu tô tipo olá a base que eu tô na base dos caras quase velho a tentar jogar essa granada nos caro aí né o cara é muito ligeira acaba bala muito rápido mano mas você pode criar o servidor também né galera e tipo assim querendo a nossa isso é a preferência do servidor deles né e agora fudeu e aí e aí e aí e aí e aí e aí eu vou aproveitar que eu não testei essa da biopê nos outros negócios vamos testar aqui nesse aqui tá bom testar um pouquinho com vocês esse vídeo vai ficar um pouquinho longo essa realidade mas não dá nada não e aí e aí e aí e aí e aí e que foi para casa que eu tô morto também mano não gostei de DVP não por enquanto né véi Tá, não foi eu que matei, mano Tá, agora foi eu Agora foi eu Tá Não, não dá, não dá É melhor outras armas, hein Mas basicamente, rapaziada, o jogo é um jogo bem feitinho, tá, mano Porque, ó, pra você ver, guys Dá pra você fazer Bunny Hope, é um jogo leve, ó Tá cravado em 125 FPS Esse joguinho, mano, pela ordem demais, tá, galera Basicamente, dá pra você jogar aí Se divertir pra caramba, velho Eu achei muito legal o jogo E brevemente eu vou tá aí ensinando como que vocês instalam ele aí no canal, tá Acompanha aí, se inscreve aí, deixa o like E brevemente nós vai tá aí ensinando vocês, tá, rapaziada Olha, ó Tá, galera, mas basicamente gostei bastante Espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreva no canal Um grande abraço pra vocês, valeu, falou, mano Tchau 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 Tchau